Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral, Ear of the Dragon Agora eu vou nessa fase aqui, né, que é qual o nome dela? Molten Crouter, que ela tem o que? O que falta nela? Molten Crouter falta dois ovos e faltam quase 150 gemas Então vai ser uma busca gigantesca e vamos lá Agora eu lembrei dessa fase, essa fase é bem escrotinha Mas não lembro exatamente como ficou faltando tanta coisa não Mas, vida que segue Opa, tá achando que você era amigo Será que isso aqui dá pra quebrar? Não Eu acho que só começam a aparecer paredes quebráveis mais pra frente Ou não, né Mas eu acho que uma parede cheia de lava aparecendo Talvez não seja lá o melhor tipo de parede pra ser quebrada, né Eu acho que vai ser soterrado em lava Eu tava achando que você era um barril Baú, sei lá Tem um ali, né Tem um ali Ok O importante é que consegui pegar ele Mas é... ah tá, tem um caminho pra cá Ok E agora eu já descobri O que eu tenho que fazer Porque tipo, tem o anelócito pinguim aqui Eu não lembro se eu salvo ele no segundo ou terceiro mundo Mas eu sei que no primeiro não tinha ele não Então já era obrigatório Eu tá mais avançado pra conseguir chegar e fazer essa fase Tá bom Tem que matar esses papagaios, é isso? Ué, ele fica eternamente renascendo, é isso? Ô rapaz Tá bom Nem tinha sido a intenção Nada disso Mas ok Achei um dos ovos que tem nessa fase Não vou reclamar Ah, e antes de tudo Preciso Preciso Destruir Essas janequinhas que tem aqui Essas não, né Só tem uma E eu acho que eu entendi o que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar esse bicho Apertar o triângulo Aí é o quadrado que solta É isso aí, tá Consegui Botar uma cabeça no lugar Uau, essa missão não é uma missão tão fácil assim não Principalmente porque esses É, papagaios Eles revivem, né Cara, então isso é Uma missão bem mais difícil do que deveria ser E assim, pelo visto Esse lugar tem bastante Gema Talvez todas as gemas que estejam faltando Sejam apenas desse lugar Peraí, tem um lugar aqui no canto Vamos sair por aqui Parece mais fácil Ok Ok Ok, botei a cabeça nele Tem que achar mais cabeça por aí Ali uma cabeça Mas é uma cabeça que eu tenho que pegar e sair voando Tem alguma outra saída aqui Tem Não é uma saída tão fácil, mas Quando tem gemas na saída A gente tenta preferiá-las, né Mais uma cabeça colocada E onde é que tem mais? Porra, nem sei onde é que eu Onde é que eu Lugares que eu não fui Tá, tem uma ali Ok Tudo cerrado, tudo lindo Tem que ter cuidado com aquele fogo, né Parou o fogo Tá, errei o tempo Errei muito o pulo Ok Ok, tem uma cabeça aqui Que aparece Fácil de acertar E agora Onde mais deve ser o lugar que eu não fui Ali Tem 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 moedinha, tem gema Então deve ser o lugar que eu não fui É isso aí Tá certo Onde é que tá o outro corpo Ali Acertei Ou errei muito Acertei E ele me deu um ovo Ryan Pronto Completo com todos os ovos aqui E quantas gemas ainda faltam? Eu acho que eu peguei todas daqui Então vou continuar progredindo nessa fase Opa Tá, isso aqui é outro Dessas fases secretas, né Mas eu não sei o que tinha que ser feito aqui E eu também Não sei se eu peguei tudo daqui Porque às vezes eu cheguei no final Ah, ela é de pegar ovo Nossa Eu fiquei muito tempo nessa fase Meu Deus do céu Ah, agora Vida Ah, não Viajei Cara, como é que eu destruo aquilo sem Sem ter nenhuma bomba Nada que um cérebro pensante Opa 400 Uh, essa fase foi rápida Então, mais ou menos Né Porque tipo Bem Bem, eu acho que agora Eu tenho duas opções de fase Né Que essa Seashore Eu tenho também Alguma coisa A fazer de corrida Né Que tem mais uma coisa Que eu tenho que fazer lá Essa aqui Faltam dois ovos E faltam 55 gemas Fase da água É um saú Eu consigo quebrar isso aqui Tá, eu consigo sim Mas acho que isso não sai pra nada Ou se serve Eu já fiz Então, em primeiro lugar O que eu tenho que achar Eu tenho que Descobrir Onde é que é o lugar Que tem o 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 Que aí Eu vou Conseguir me direcionar A saber o que eu tenho que fazer Porque as vezes O que eu tenho que fazer É lá As coisas que eu tenho que pegar Né As gemas que faltam Aí não vou precisar ficar Rodando a fase Igual um maluco Ah, eu acabei de ver Que aqui tem alguma coisa Que eu não fui antes Ali é um ovo? Desgraçado Desgraçado Para mim Nem sei o que eu fiz Na real Eu fui muito doideira Tá, aqui é mais uma fase Do ursinho Muito provavelmente Aqui vai ter Gema para pegar E Eu fiz essa fase É, aparentemente Não tem nada aqui mesmo não Ok, eu vou voltar Porque parece Ter uma coisa Para o outro lado Que eu não Fui Ou que eu nem pensei Em ir Só que eu nem sei Se eu consigo Na real Mas pode ser Que eu consigo Eu consigo sim Se eu pulando Desdrabilhado Daquele jeito Quase foi Aí foi Tá, eu esperava um pouco mais Mas tudo bem Onde é que eu estou? Então Não, é possível Que o que falta Está aqui dentro Ah Ou não Porque isso aqui Eu já tinha feito Eu tinha que Vencer todos aqui E isso aqui eu já fiz Então Tem uma coisa aqui Para cima Eu vim de cima Não Eu não vim de cima Oh Essa fase Tem três áreas Entre aspas Secretas Essa aqui Eu nunca tinha sentido O cheiro não Ah Maneiro Eu tô sem Tô sem bala Tô sem bala Toma 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 Muito dano Em seguida Tá Consegui mais Caixas E consegui fugir mais dele Tem um momento Tem um momento Que ele parar Mas não Porque ele parar E ficar debaixo D'água Esse momento É um momento Ruim Foz Agora é um momento Que eu descarrego Nele Aí Jack Agora só falta Eu acho Mais um Ovo Nesse mundo E eu Bora pegar As gemas Que estão Debaixo D'água Por aqui Que é Bastante Coisa Principalmente Que tipo Falta Muito Porém Porra Acho Muita Muita gema De 1 Muita gema De 2 Tá ligado Tipo Aí Fica impossível Porra Pegar coisa Pra caramba Mas vamos Que vamos Acho que Tá quase Acabando Aí Foi 400 Agora Vou Sair Dessa Fase E Começar A ir Em direção A Alguma Coisa Highway Que eu Tenho Que ir Lá Eu Tenho Que tentar Encontrar O O Hunter Aquela Pantera Que aí Vai ser Uma missão Que eu Vou Fazer Jogando Com Ele Demorei Pra Descobrir Essa parada Que toda Essa fase De alguma Coisa Speedway Tem um lance Desse Que você Joga Com Hunter Só que Você tem Que Encontrar Ele Depois Não Sei Muito Bem Como Não Mas Vou Aprender Então Falam Que O Hunter Ele Tá Localizado Dentro De Um Dos Grandes De Um Dos Grandes Cogumelos Só que Tipo É Aqui Dentro Então O Negócio Fala Que O Hunter Tá Dentro De Um Dos Grandes Cogumelos Tem Esse Cogumelo Que É Grande Aqui E Tem Outro Lá Que Tipo Mas Como Assim Ah Achei Ele Mesmo Bora Lá Tá Então X É O Quadrado Para Dar Turbo Tá Não Tem Como Morrer Batendo Nas Coisas Provavelmente Só Na Água O Foi Um Foi Dois Não Foi Três Agora Foi Três Três Apar Foi O Foda Deu Desgraça Foi 5 Caceta Foi 6 Falta só um Que é o que Tá ali, é o que entra na ca... Nossa Se eu morresse de pancada Eu teria morrido muito feio ali Ae Resolvido Tater Mais um ovinho Tateruga E é isso aí, agora eu vou meter o pé daqui Porque... Porra, demorei muito para conseguir achar o Hunter Não sei porque eu tinha lido que ele ficava em cima dos cogumelos Aí eu fiquei procurando em cima que nem um doido Aí depois que eu vi ela dentro eu fiquei... Mano, como é que é dentro? Eu vou ficar atacando fogo Eu fiquei atacando fogo em todos os cogumelos Até ver que... Era mais simples do que eu achava E é isso aí No próximo episódio eu vou estar indo para o segundo mundo Fazer a mesma coisa que eu fiz por aqui Completar todos os ovos que faltam E também as gemas Então até o próximo episódio É nóis! E aí